Atotô, meu Pai! Atotô, Atotô, traz a cura para os seus filhos e recebe o Atotô. É Rei das Palhas, é Atotô, é Rei de Umbanda, é Atotô. É Rei das Palhas, é Atotô, é Rei de Umbanda, é Atotô. Atotô, Atotô, traz a cura para os seus filhos e recebe o Atotô. É rei das palhas, é a totô É rei de umbanda, é a totô É rei das palhas, é a totô É rei de umbanda, é a totô Quantos aqui vieram para ver o meu senhor Receber conhecimento, é o velho a totô Na saúde e na verdade, põe um fim na vaidade Ilumina meus caminhos, é o velho a totô É o velho o molu, que derrama em seus filhos A magia dessa cura, é o velho a totô A totô, a totô, traz a cura para os seus filhos E recebe o a totô É rei das palhas, é a totô É rei de umbanda, é a totô É rei das palhas, é a totô É rei de umbanda, é a totô A totô, a totô Traz a cura para os seus filhos E recebe o a totô É rei das palhas, é a totô É rei de umbanda, é a totô É rei das pagas, é a totô É rei de um bando, é a totô